Estima-se que o peso da população imigrante em Cabo Verde é de 3%, com os bisalguinenses a constituírem a maior comunidade estrangeira e imigrante residente no país. Seguem-se a comunidade senegalesa, portuguesa e chinesa. Estes são alguns dos dados preliminares do primeiro inquérito à população estrangeira e imigrante residente em Cabo Verde, apresentados esta segunda-feira na praia, um dia depois da celebração do Dia Internacional dos Migrantes. Estima-se que cerca de 3% da população de Cabo Verde são estrangeiros. Os bisalguinenses são a comunidade mais representativa, seguindo-se senegalesas, portuguesas e chinesas. Assim mostram os dados preliminares divulgados hoje na praia do primeiro inquérito à população estrangeira e imigrante residente em Cabo Verde. Com este estudo, pretende-se contribuir para o conhecimento e aprofundamento do fenómeno da imigração em Cabo Verde, com estatísticas oficiais e fiáveis. Só assim, será possível traçar um diagnóstico objetivo completo e atualizado dos estrangeiros e imigrantes residentes nos vários conselhos do país. Uma iniciativa conjunta do INE e da Alta Autoridade para a Imigração, com os dados a serem recolhidos em agosto e setembro, com a amostra feita a partir da base do Censo de 2021. Se estima, em geral, que é 3% o peso da população imigrante sobre a população total em Cabo Verde. O inquérito veio mostrar, por exemplo, que o peso que a imigração tem sobre os agregados familiares em Cabo Verde é a volta de 5%. O que isto quer dizer é que em cada 100% agregado em Cabo Verde, agregado familiar em Cabo Verde, 5% são afetados pela imigração com o INE. Ou tem um imigrante ou tem um estrangeiro. Pelo menos as comunidades mais, digamos assim, numerosas, se assim podemos dizer, é a Guiné-Bissau, ela domina o Senegal, Portugal também, a China. O governo reace a importância de se ter estatísticas oficiais que constituem elementos fundamentais para a definição de políticas públicas, no caso em apreço, viradas para as populações imigradas no nosso país, com foco na plena integração, por uma questão moral, sendo Cabo Verde um país de imigrantes e agora também um país de imigrantes. Para que possamos abarcar toda a comunidade imigrada e também toda a nossa política de integração a nível de acesso à saúde, a nível de acesso à educação, a nível de acesso à formação e criação de condições para o acesso ao mercado de trabalho, tem sido dirigido a todos os cabo-verdenos, mas também a todos aqueles que vivem em Cabo Verde. Isto demonstra que o governo está a trabalhar para cumprir esse objetivo, trata aos cidadãos que escolheram viver em Cabo Verde da mesma forma que tratamos um cabo-verdeno, o que é um sinal claro de que Cabo Verde é um país democrático, inclusivo e exige que lá fora os nossos imigrantes que estão nos Estados Unidos, em França, Portugal, Brasil, países baixos, onde estiver um cabo-verdeno, que esteja integrado e que lhe deem o devido tratamento. E temos a obrigação moral também de fazer isso a quem nos escolhe para viver. O projeto contou com o apoio financeiro da União Europeia e Parceria de Portugal, com a realização deste primeiro inquérito à população estrangeira e imigrante em Cabo Verde, a encoderar-se na comemoração do Dia Internacional dos Imigrantes, celebrado mundialmente neste domingo.